1h35 aqui em Rio Preto, boa tarde, vai começar tudo de novo, mais uma semana, graças a Deus, todo mundo firme e forte, eu já comecei a segunda-feira, um pouco complicado, eu fiz uma endoscopia hoje pela manhã, ainda bem que eu sou tão acelerado, mas tão acelerado, que eu continuei e já voltei no ritmo quase que normal, e essa endoscopia, esse procedimento que todo mundo faz, eu quero mandar um abraço lá para o Centro de Endoscopia Rio Preto, o pessoal que me atendeu tão bem, minha amiga Cidinha, a Elisângela, a doutora Guinello, toda a equipe, obrigado pelo carinho que vocês atendem, há tantos anos, né, a população de Rio Preto e região, e troca o canal aí, todo dia, a programação da SBT anterior, a concorrência lá não fala a língua que o povo entende, o pessoal tem que assistir SBT, que é a TV da família, que tem o T de tudo, aqui você tem tudo, tem informação, tem carinho humano, tem opinião, é a maior programação regional das TVs aqui, da nossa região, então aqui é a TV do povo, SBT, o canal, a TV da família, aqui a família pode assistir no sofá, tranquila, não vai tomar nenhum susto, nenhuma cena escrachante, nenhum palavrão, nenhuma bobagem, porque aqui é a TV da família, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família aqui, viu gente? Bom, tem uma novidade, deixa eu pegar meu celular aqui, uma novidade aqui, Renato, vou fechar no Renato agora, aqui está o teu celular, o que eu quero pedir para o pessoal fazer, eu já comecei a receber, lá no WhatsApp do povo, você vai gravar sim com o celular, e vai mandar a sua dúvida sobre o direito do consumidor, professor, não é você, você tem o seu espaço no WhatsApp do povo, para mandar as denúncias, as reclamações, mas aquela dúvida, amanhã, por exemplo, tem um amigo nosso, de Itanabi, o Ailton, que ele gravou o videozinho certinho, e ele pergunta o que? Ele pergunta de uma assinatura de um canal de TV, que ele estava atrasado, reparcelou e não quer ir ligar a TV, então amanhã eu vou estrear com o Ailton de Itanabi, então você que acompanha, faz igual o Ailton, então pede para alguém gravar, e você faz sua pergunta para nós, porque aqui é o seu espaço, então você manda a sua pergunta, comprei e não fui bem atendido, evite falar o nome da empresa, tá bom? Que depois a martelada eu dou aqui, você não precisa falar aí não, tem que evitar falar o nome da empresa, tá bom? Bem, outra situação também que eu gosto de lembrar vocês, é que nós temos o WhatsApp do Povo, o WhatsApp da Verdade, onde você encaminha a sua dúvida, você encaminha a sua denúncia, e nós vamos ajudá-lo, inclusive você sabe que esse esforçado apresentador vai em loco, nós vamos no local, e o nosso WhatsApp do Povo está aí na tela, é o 17996 120226, Rio Preto e região, tá? Pode mandar aí que nós vamos atender você, nós vamos até você, tá? Toda sexta-feira o Gênio Loco está aqui para ir no lugar, no lugar onde os fatos acontecem. Bom, amanhã também, vocês sabem aquele meu ditado, que nós não temos medo nem da onça, não vai ser do rastro dela? Pois então, rapaz, aqui ó, a mata-cobre mostra o pau, ou melhor, a gente abraça a onça e mostra o abraço da onça. É sério, não duvidem deste apresentador, esse esforçado apresentador, tá? Amanhã eu vou trazer o abraço da onça, eu abracei a onça, isso é sério! Aviso o pessoal lá em casa que eu abracei a onça e estou vivo aqui ainda, certo? Bem, e hoje nós vamos tratar de um assunto, o segundo bloco inteirinho vai ser sobre isso, sobre o destrato imobiliário, você que comprou um imóvel, você que comprou um terreno e não está aguentando pagar, está com problema, tem uma lei, essa lei veio para regular a relação, tá? Só que a lei veio para regular a relação, linda, maravilhosa, só que toda vez, nos últimos anos, que eu vejo uma lei nova que trata de relação com o consumidor, é só bola preta. Joga a bola aqui, Sibeli, faça a verdade, é só bola preta, só bola preta. Essa lei, tá? Sabe quem que ela mandou? Mandou o ferro, vocês vão ver depois, estou com o especialista aqui, doutor Rafael, ó, mandou o ferro, sabe quem? Bicudo, bola preta com essa lei? Do consumidor. Vocês lembram aquele lenga-lenga também das bagagens aéreas? Que é cobrar, que é melhorar, que é diminuir? Aqui, aqui, diminuiu nada. Toda vez que o governo abre a boca para dizer que vai fazer alguma coisa que mexe na legislação do consumidor, sobra para quem? Para os trouxas, só para os trouxas aqui. E essa lei foi mais uma que sobrou para os trouxas, tá certo? Depois eu vou mostrar para vocês aí quem saiu perdendo com essa nova lei, obviamente, obviamente, quem foi? Nós, consumidores. É uma lei que o governo passado, o senhor Michel Temer e o Congresso passado sancionou, tá bom? Bem, falando aí em imóveis, construção, nós tivemos um caso, uma brincadeira de mau gosto. Estamos cheios de brincadeira de mau gosto, né? Eu duro que esses daí brincarem, eu não posso nem mandar enxada, porque eles já trabalham com a enxada. Olha uma brincadeira de mau gosto no trabalho, o resultado que deu em Mirassol, tá? Estamos falando aqui de obras, né? Estamos falando aqui de construção. E aí eu puxei essa matéria muito bem feita para a nossa equipe. Roda o VT aí, pessoal, olha aí. A vítima estava trabalhando na carpintaria da obra do condomínio de prédios em Mirassol quando foi surpreendida por um colega de trabalho. José Cláudio da Silva foi morto por quatro tiros. Os ferimentos foram na região do peito. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Sem saber que estava sendo gravada, uma testemunha contou para a nossa equipe que estava ao lado da vítima quando os tiros começaram. Na hora, eu só escutei o tiro só. O tiro negro, eu estava perto, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Até eu pensei, será que é o filme que está no choque, tão violento assim? A polícia militar foi acionada. A primeira informação era a de disparo acidental de arma de fogo. Nós recebemos uma solicitação através do Serviço de Emergência da Polícia Militar, o COPOM, dando conta a princípio de um disparo acidental envolvendo dois funcionários em uma construção de um conjunto de prédios. Quando nós chegamos pelo local, na verdade, nós constatamos que foi uma desavença entre dois funcionários do local, sendo que um deles, após essa discussão, saiu do local, buscou uma arma em algum lugar que nós não identificamos ainda, retornou até essa obra e efetuou alguns disparos na vítima. Segundo testemunhas, tudo começou com uma brincadeira entre os funcionários que chegaram logo pela manhã. Só que um deles se sentiu ofendido. Saiu da obra, foi até algum lugar, buscar um revólver e depois voltou. Encontrou a vítima aqui, no setor da carpintaria. Efetuou vários disparos contra ela. Quando percebeu que o carpinteiro já estava caído no chão, resolveu fugir, levando com ele a arma do crime. A vítima sabia que o colega de trabalho não tinha gostado da brincadeira e chegou a comentar com outros funcionários da obra. Ele falou, rapaz, de repente estranhou eu isso. De repente estranhou eu isso, foi o que atirou. Não foi mais porquê, a brincadeira, não sei. É a brincadeira que nós fizemos lá, parece que não gostou. A perícia foi até o local e recolheu um projétil que ficou jogado no chão. O caso foi registrado como homicídio na delegacia de Mirassol. Está aí. Vocês estão vendo a brincadeira de mau gosto? Nós falamos tanto do bullying que ocorre nas escolas, mas o bullying também ocorre dentro do ambiente de trabalho. Agora a pergunta que fica, onde estava o encarregado? Onde estava a chefia? Por incrível que pareça, o proprietário da obra, juridicamente, pode ser responsabilizado. Porque você percebe que houve todo um tempo para que o indivíduo conseguisse cometer o crime. Ocorreu a baderna ali, a brincadeira antes de iniciar o expediente. O rapaz sai do local de trabalho, se desloca até a casa ou algum lugar, busca a arma, volta e picota o outro rapaz. Então você percebe que, infelizmente, há também uma responsabilidade do proprietário da obra. Então essa vítima, ou na verdade, essa vítima que já tem informação aqui, ela foi enterrada no último sábado. A família sofre barbaramente com isso. O pessoal sai para trabalhar e no ambiente de trabalho acontece uma tragédia dessa. E o cidadão que aprontou isso, caiu no mundo, vazou na braquiara. Esse aí ninguém achou ainda, entendeu? Se me arrumar a foto desse caboclo, eu vou colocar aqui, ver se acha ele, porque vazou na braquiara. Esse aí ninguém achou até agora. Lamentável. Olha só o que uma brincadeira leva. Agora a responsabilidade vai ser pesada para todo mundo aí. Agora veja bem, o que a gente pode buscar com isso daí? Nós podemos buscar alguns entendimentos. Se você está em um ambiente de trabalho e há um ambiente hostil se acumulando, leva isso para a chefia. Algumas empresas eu vejo aí que tem uma caixinha lá de denúncias escondida, o pessoal tomar cuidado. Agora, às vezes alguém coloca revista. Não pode fazer revista porque é constrangimento também para o funcionário, para o empregado. Esse país nosso é difícil, né? Aí não fica difícil a coisa, né? É complicado aqui a coisa, né, rapaz? Quer dizer, lei para cá, lei para lá, né? E a lei vem sempre. Hoje em dia as leis, a maioria delas vem é para resolver alguma situação de interesse de alguém, né? O povo mesmo que precisa, quando precisa de lei não aparece. O pessoal está perguntando a onça aqui, se é a onça aqui do Ibilse. Não, não, nem do Bosque. Essa onça que eu fui abraçar. Amanhã eu vou mostrar o abraço da onça. Esse esforçado apresentador. Essa onça estava no Mato Grosso do Sul, perto do Pantanal. Então amanhã não percam este apresentador. Como diz que não tem medo nem do rastro, nem da onça, muito menos do rastro. Ontem eu fui lá mostrar isso para o pessoal e vou trazer para vocês aqui amanhã. Tá certo? Bom, e você já sabe. Anunciar na hora da verdade é sinal de respeito e credibilidade com o consumidor. E hoje quem está aqui comigo é a minha amiga Márcia. Tudo bem, minha querida? Que prazer ter vocês aqui, viu? Hoje eu já dormi até pela manhã, viu? Tomei, fiz aquela endoscopia, dei um sono lascado. E dormi bem, porque eu durmo num colchão Doctors. Conta pra gente, tem oferta da Doctors essa semana? Exatamente, doutor Jean. A Doctors, colchões, referência em qualidade, em promoção. E como o senhor pediu, a Doctors, colchões, trouxe uma promoção. Colchão de molas ensacadas, mais o box. Colchão aí, a mola ensacada é a melhor mola do mercado. Tá? A Doctors, colchões aí, trabalha com... Olha a fábrica lá, gente. Fabricando, olha que bacana. Olha a indústria. Essa é a diferença, né, Márcia? Exatamente. Porque nós fabricamos aí o colchão aí, o selo do Inmetro. Nós temos em todos os nossos produtos. São vários tipos de produtos aí. Nós temos colchão de mola, nós temos também colchão de espuma. E essa semana aí, nós trouxemos pra você... Promoção da Hora da Verdade. Olha o selo da Hora da Verdade lá, ó. Exatamente. Colchão mais o box. Não é só o colchão, tá? É o colchão e o box. Isso. Que a gente fala. Cama box. Como é que chama essa cama? Esse chama Amore. Amore. Já falei dela outro dia. Exatamente. É um colchão de mola ensacada, casal. 12 vezes de R$ 109,90 no cartão. Então, ligue agora no 0800 297 7007 ou no WhatsApp 992738221 e conheça mais a promoção. É isso aí. Promoção e promocinha. Dr. Obrigado, Márcio. Muito agradecido. Não perco a chance, tá bom? Não perco a chance. Bom, nós voltamos daqui a pouco no segundo bloco. Vamos falar de destrato imobiliário. Você que comprou um terreno, você que comprou um apartamento, uma casa, está com problema. Não entre naquele converseiro. Tem gente que vai entrar com a ação na justiça, trelele, para reduzir juros e você conversar mole para boi dormir. Você gosta de entrar com a ação para reduzir juros de prestações de terrenos, prestações de casas. Isso é uma conversa mole para dormir. Vocês nem imaginam. Daqui a pouco no intervalo, um especialista, o Dr. Rafael, estará aqui para falar com a gente. Tá bom? Até daqui a pouquinho. Vamos para o intervalo. Bom, gente. Estamos de volta. 1h50, 10 para as duas aqui em Rio Preto. E olha, você mande, mande, lembra do celular que eu mostrei. Mande sua dúvida, faça sua perguntinha. Coloque o celular nessa posição que aqui você vai ser ouvido, tá? A Hora da Verdade é o seu espaço no SBT. Todos os dias, a 1h, 1h35 a gente entra no ar. É meia hora, muito abençoada com vocês. Trazendo explicações, trazendo informação e opinião para vocês. E trazendo também bons anunciantes, boas empresas, bons comerciantes, como a Tonelli. Anunciar aqui é sinal de respeito e qualidade com o consumidor. Olha só, gente. Mais tranquilidade, mais segurança para você e para a sua família. É na Tonelli. Olha só as ofertas, gente. Pneu aro 13, a partir de R$ 129,90. O pneu aro 14, a partir de R$ 179,90. E o pneu aro 15, a partir de R$ 199,90. Pneus novos, com qualidade, gente. Cinco anos, ó. Cinco anos de garantia. E tem mais ainda, ó. O para de amortecedor, a partir de R$ 49,90. Olha que barato, gente. E pneu, gente, amortecedor, suspensão e segurança para a família. Olha o kit de revisão, tá? Que é corredentada, mais tensor, mais troca de óleo. A partir de R$ 299,90. E o mais bacana, tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. A Tonelli fica ali na Avenida Nossa Senhora da Paz, 2341. Vem para a Tonelli. Telefone é grátis, 0800-503 mil. Gente, segurança, pneu, suspensão, segurança, viu? Bom, e mais uma leizinha que apareceu. Que mais uma vez o consumidor fica realmente. É ele que paga o pato. Mas nós vamos ver também que tem o outro lado. Temos que ser justos aqui na Hora da Verdade. Daqui a pouco eu falo com o especialista, o doutor Rafael, tá? Mas vamos ver o VT. Tem um VTzinho aí que o pessoal nosso fez. Muito bem feito, para variar. Que a gente fala um pouquinho dessa desistência na hora da compra de um imóvel na planta. Roda o VT. Um sonho que virou um pesadelo na vida do Tales. Ele adquiriu um terreno, mas depois de algumas parcelas, precisou desistir da compra. No contrato, ele perderia 10% do valor pago. Mas o problema é que até hoje não recebeu nenhum centavo. Fiz a aquisição desse terreno, se eu não me engano, salvo engano, em 2014. Quis efetuar a devolução meados de 2016, 2017. E faz uns dois anos que já vai para dois anos que está na justiça. Comprar um imóvel na planta, muitas vezes, pode ser vantajoso. Mas, por outro lado, é preciso atenção por parte do consumidor, principalmente com relação às cláusulas do contrato, caso seja necessário desistir da compra. Segundo este advogado, o chamado de extrato imobiliário abrange todos os casos em que o comprador desiste do financiamento de um imóvel ainda na planta. Nos casos de incorporação imobiliária, que são as vendas na planta, a nova lei do extrato prevê a retenção pela incorporadora, no caso de desistência do contrato pelo consumidor, de até 50% do valor pago por ele. Além das outras multas, IPTU, taxas de condomínio, eventualmente não pagas, e a comissão de corretagem. Ele explica que a medida veio para organizar o mercado e dar segurança para quem decide seguir com a compra do imóvel até o final. Com a nova lei, o sistema se reequilibra. A pessoa que quiser destratar sabe que terá uma multa pesada, no caso de desfazimento, ou seja, ela precisa pensar muito ao comprar um imóvel. E as pessoas que estão pagando normalmente e querem manter os seus contratos, terão a segurança de que as construtoras terão fluxo de caixa suficiente para concluir as obras. Bom, e nós, como sempre, a Hora da Verdade, sempre junto com a OAB de Rio Preto, agradeço sempre a OAB, presidente Marcelo Henrique, sempre estamos trazendo aqui os membros das comissões que tratam determinados assuntos. Isso enriquece o debate e traz informações precisas. E hoje eu estou com o doutor Rafael Zanini, França, que é advogado e que faz parte da Comissão de Direito Imobiliário da OAB. Tudo bem, meu querido? O doutor Rafael, que sempre escreve ótimos artigos jurídicos, sempre acompanha. Doutor Rafael, fala para a gente aqui, tem diferença dessas regras para quem destrata um lote terreno e para quem destrata um imóvel, uma casa em construção? Sim, temos diferença, são dois produtos que são diferentes, né, Jean? Um está sujeito a um regime de incorporação imobiliária, que tem uma lei específica, 4591, e o outro, a lei de loteamentos, a 6766, Então, essa nova lei de destrato teve a preocupação de alocar a questão do destrato respeitando as particularidades e características de cada um desses produtos. E qual é o valor máximo, então? Porque, vamos explicar bem, máximo não quer dizer que tem que ser esse valor. Se a pessoa for desistir de um terreno e for desistir de uma casa em construção, qual o valor máximo que pode ser retido nessa rescisão? É difícil a gente precisar qual é o valor máximo, né? O que a gente tem como conceito na legislação e que eu acho que foi um grande advento dessa lei, é que ela segregou aquilo que é pago para o incorporador ou para o loteador daquilo que é pago por uma intermediação imobiliária. Então, assim, vai ficar muito sujeito ao momento da rescisão. Se a gente tiver uma situação, por exemplo, logo no início do lançamento que foi feita a aquisição, é muito provável que 100% daquilo que foi pago seja devolvido. Por quê? Porque a lei expressa no sentido de que a comissão imobiliária fica passível de retenção. Por quê? Porque foi uma despesa com o terceiro, não com... Isso, não. Na verdade, é no caso de incorporação imobiliária, quando você adquire unidade pronta. Aí é 25% e caso sujeito ao regime da afetação, 50%. Para loteamento, 10% dos valores pagos. Ah, então quer dizer, se você tem um apartamento, por exemplo, pode chegar até 25%. Até 25%, mas assim, hoje é muito comum, na verdade, a afetação, né? Explica, pessoal, o que é a afetação? A afetação é o regime jurídico onde o incorporador vincula todas as receitas daquela incorporação para primeiro realizar o empreendimento e depois ele ser remunerado, depois ele ter os lucros daquele empreendimento. Então, isso aí já se reveste numa garantia adicional para o adquirente, o que faz com que até tenha um racional, uma lógica dentro do sistema. Se o adquirente já tem uma garantia maior, ele é penalizado um pouquinho mais e então tem uma retenção de 50% do valor pago. Porque, de novo, se privilegia a coletividade de todos os adquirentes e não simplesmente de um. Mas eu entendo que essa legislação aí, nós tínhamos decisões judiciais determinando 10%. Agora não existe mais só os 10%, agora avançou bem mais. Avançou, é, avançou. Eu acho que assim, o grande ponto dessa nova lei já é que ela trouxe previsibilidade. Então, tem uma preocupação já... O judiciário agora tem critérios que ele tem que seguir. E ele parou de legislar. O que a gente tinha de dificuldade é que era assim, para uma mesma obra, às vezes, um cliente tinha uma decisão, o outro tinha outra, a depender do juiz que caiu a ação, a depender da Câmara que caiu no tribunal. Isso é muito ruim quando a gente pensa no contexto do mercado. Agora, vamos ver se a gente concorda uma coisa em você. Essa história de ação na justiça, para revisar os juros e a correção, isso é lorota, né, doutor Fábio? Não, revisão de juros não. Estão pactuados. Isso existe, né? Salve se você tiver alguma situação muito excepcional, que fere, assim, uma situação mediana de mercado, porque, assim, não é banco, né? Você está fazendo um contrato com o produtor de imóvel. Então, na verdade, o pessoal tem que ficar atento. Hoje, pode fazer a rescisão, no entanto, tem critérios objetivos e correr dessa história de ação para modificar juros, né? Não, eu acho assim, se existe uma dificuldade para pagar, o que a gente tem de experiência é, primeiro, vá até a proprietária do empreendimento, tente renegociar. Da mesma forma como o adquirente, hoje, está numa situação, às vezes, um pouquinho apertada por conta da situação econômica do país, as roteadoras e incorporadoras também estão vivendo isso. Então, assim, a gente tem enxergado um bom senso no mercado aí. É isso que tem que prevalecer, né? Exato, eu acho essa conversa. Fábio, muito obrigado, obrigado a você. Obrigado ao AB de Rio Preto, viu, gente? Obrigado, já. Deus abençoe. Bom, vamos agora falar de investimento no seu bem-estar. Vamos falar agora, gente, olha só, da clínica de dentista para todos. É um novo conceito de clínica odontológica que oferece serviço de qualidade, um valor diferenciado para todas as classes. Gente, eles são uma clínica com vários profissionais. Para você não ficar esperando nem um minuto, você chega, pabuf, é atendido. Sem falar que essa equipe, gente, é altamente capacitada. Eu falo isso porque cuidar dos dentes é investimento para a vida. Vai lá, fica aqui no centro de Rio Preto, na Bernardinho de Campos, pertinho da rodoviária. Quem vier de fora, tá fácil. Mais informações? Ligue no 17 3231 1077. Dentista para todos. Aqui você se trata sorrindo, tá? Bom, amanhã que nós vamos falar, amanhã, para me lembrar o pessoal aqui, o que vai ser amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre o direito, as pessoas que fazem, pessoas que têm necessidades especiais, tá? Tem um caso que eu vou abordar aqui, um caso triste do querido Luciano. Ele importou uma cadeira de rodas e vocês vão ver o que a nossa lei brasileira fez com ele, tá bom? A paz de Deus, até amanhã. Muito obrigado. A Hora da Verdade. A Hora da Verdade.